O Brasil está ligando insistentemente para os telefones do nosso sabadaço. Por favor, parem de ligar que eu vou atender o pedido de vocês. A dança da minhoca, Brasil! Tiozinho! Essa dança muito louca, essa dança muito doida, recada americana, ninguém nunca viu. Agora eu tô lançando aqui no Brasil, foi lá em Nova Iorque e eu aprendi. Essa dança muito louca, essa dança muito doida, recada americana, ninguém nunca viu. Agora eu tô lançando aqui no Brasil! Todo mundo, hein? Vai! Sabadaço! É a dança da minhoca! É muita loucura, é muita sedução, a dança da minhoca dispara o coração. Remexe a cintura, balança o porpozão, é só virar pra cima e colocar a mão no chão. É muita loucura, é muita sedução, a dança da minhoca dispara o coração. Remexe a cintura, balança o porpozão, é só virar pra cima e colocar a mão no chão. Sergiu! E lá vou eu, pela aventura do espaço sideral. É a dança da minhoca! 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 Essa dança pegou o Brasil! É a dança da minhoca! Mas tá todo mundo, senhor! É a dança da minhoca! Olha lá, até o jimiminho tá dançando! Senta a bola! Eu vou te olhando, te querendo, vai subindo e vai descendo! A dança da minhoca! É a dança da minhoca! O Brasil dança! O Suárez tá dançando, o taxista dança! Foi o taxista lá, que pena! É a dança da minhoca! É a dança da minhoca! É a dança da minhoca!